Estamos dando início a mais um programa Cozinhando com Você. O objetivo desse programa é facilitar, mostrar alguma coisa do que a gente sabe sobre a culinária alemã, brusquense, toda a nossa região. Hoje nós vamos fazer um prato típico da região de Brusque, onde todos gostam, todos sabem saborear. É o marreco recheado com repolho roxo, chucrute, macarrão. Esse prato hoje a gente está fazendo porque é uma tradição brusquense, o marreco. Quem vem a Brusque gosta de comer o marreco. E como nós fomos um dos incentivadores, iniciamos a Fena Reco em Brusque, na pessoa do meu pai, Oswaldo Campi, lá no Clube de Cacetira, era hoje o Brusque. E depois eu dei sequência, fizemos as seis primeiras edições. Então nós vamos mostrar para vocês como é o básico de preparar um marreco recheado com repolho roxo. Vamos começar mostrando como se tempera um marreco. Veja bem, cada um tem o seu modo de temperar. Você em casa pode fazer o seu tempero, o seu tradicional, do jeito que você quiser. Eu aqui, o que eu uso para temperar o meu marreco? Eu uso sal, pimentinha, pimenta do reino, uma pimentinha de líquido pode ser, tá? E um pouquinho a coisa, mas bem pouca coisa do vinagre para que não passar o sabor para o marreco. Pode botar um vinho, pode fazer o seu tipo que você quiser. O bom dele é temperar um dia antes, deixar na geladeira pelo menos umas 12 horas. É muito bom fazer isso, porque pelo menos ele pega um marreco, é uma carne bem firme, então ele vai ficar, não vai ter problema nenhum dele ficar um pouco mais mole e nada na geladeira, não. Feito isso, você de um dia para o outro, você vai preparar o recheio do marreco. O recheio do marreco nada mais é do que os miúdos do marreco. Todo marreco vem com miúdo, com fígado, com amuela, com coração. Você pega esse produto e pega carne moída. Para um marreco desse aqui, você com 200 gramas de carne moída, você faz o recheio. Pegue esse produto que eu citei, o fígado, a amuela e o coração, pode triturar ele ou bater no liquidificador. Você de casa que tem liquidificador, não tem triturador, pode ser. Aí pegue e faça tudo isso e jogue esse produto, bata no liquidificador e jogue esse produto dentro da carne moída. Carne moída também é uma coisa que você vai poder temperar do seu gosto. Uma cebolinha, cebola verde e jogar esse produto e sal. Nada mais. Não pode se carregar muito porque depois todo esse sabor ele vai transferir para o marreco. Então, bata esses produtos no liquidificador. Agrega uma cebola, de repente quer um alho, fica a seu critério. Isso cada qual tem o seu modo de tempero. Misture isso tudo em 200 gramas de carne moída, que é o suficiente. Ele vai mexer bem, ele vai virar essa pastazinha aqui. Feito isso, você pega isso e pode fazer um tipo de um bolo. Olha só. Vai batendo. E isso nós vamos colocar dentro do marreco. Pegamos, abrimos bem o marreco. Vai fazendo. Pode ir empurrando assim com os dedos. O importante é ter todo o recheio para dentro. Não estranhe se na hora de você vir assando o marreco, isso aqui soltar um pouco para fora. Não tem problema nenhum. É que o marreco vai assar, vai inchar e ele vai soltar um pouquinho disso para fora. Feito isso, o marreco está pronto para ir para o forno. O forno, você geralmente liga ele antes, deixa ele pré-aquecido. Nós já estamos com o forno pré-aquecido em 200 graus. Um marreco em média, nesses fornos de casa que a gente tem, ele vai levar umas 2 horas e meia a 3 horas para ser assado. Coloca um pouquinho de água no fundo da assadeira. Pouca coisa para ele dar início ao cozimento, do assamento, para ele fazer aquele molho. Agora a gente vai levar esse marreco ao forno. Ele já está em 200 graus. Pode deixar assim por mais ou menos 2 horas e meia. Caso secar a água, coloque um pouquinho de água para dar continuidade no assamento. Enquanto ele assa, a gente vai ir preparando as outras coisas. Bom, enquanto o nosso marreco foi para o forno, vai levar umas 2 horas e meia para assar. Nós vamos preparar o repolho roxo. O repolho roxo, eu já dei só um pouquinho, já murchei ele um pouco, para ser um pouco mais rápido. Quando ele está murchando, ele está murchando aqui. Pouquinho de azeite no fundo da panela, pouca coisa. Você vai deixar ele diminuir. Vai deixar ele diminuindo só com um pouquinho de azeite. Quando ele chega mais ou menos nesse ponto aqui. Ó, ele já está bem murcho. Tem pessoas que gostam de deixar o repolho roxo bem, bem passado. Eu já gosto de deixar ele mais ao ponto, não deixa ele murchar muito. Porque ele não perde tantas as propriedades dele. No repolho roxo, o que que eu uso? Além do sal, pouco sal. Um pouco de açúcar. Porque o açúcar, ele vai tirar um pouquinho da acidez. E você pode tirar do repolho roxo. Então eu vou usar um pouquinho de açúcar. Mas veja bem, quando eu falo um pouquinho é pouquinho. Tem que ser pouca coisa. Não pode ser demais. Porque senão você vai adocicar o repolho roxo. Você pode botar no repolho roxo. Hoje eu não estou botando. Você pode usar passas. Uva passas. Que fica muito gostoso. Hoje eu não estou botando. Hoje eu estou deixando ele na nossa região aqui. Costuma-se comer ele bem natural a si mesmo. E aí usamos um pouco de vinho. Tinto suave. Vinho para cozimento geralmente a gente usa o seco. Para esse caso aqui tem que ser um vinho... Pode ser um vinho suave. Não muito também. Esse vinho ele dá um sabor bem especial no repolho. Ele dissorou um pouco. Baixou um pouco o vinho. Ele praticamente está pronto. Você não precisa deixar ele fazer um cozimento muito grande não. Ele fica bem porque ele com o próprio... O calor dele ele já vai murchando bem. O que você tem que fazer é no começo deixar ele murchar um pouco mais. Antes de colocar esses dois... Esses dois itens. Feito isto... O repolho roxo já está. Esse vinho serve para não perder a coloração também. O açúcar também deixa uma coloração bem bonita. Tudo isso ele ajuda a fazer. Então o repolho roxo já está. Já está preparado. Vamos dar uma olhada no marreco para ver como é que ele está. Mais um pouquinho ainda. Um pouco ele está pronto. Nesse meio tempo também que o marreco está lá. Nós vamos preparar o purê. É outra coisa dona de casa que você vai... Todos... Qualquer um sabe fazer um purê. Hoje eu estou fazendo um purê de batata. Para acompanhar o marreco também. Fica muito bom se você fizer um purê de maçã. Purê de maçã também é uma... Acompanha muito bem o marreco. O purê de batata é normal. Cinco, seis batatas. Cozinhe bem. Amasse. Isso é uma coisa que não tem segredo para ninguém. Purê de batata. E para amolecer ele... Sempre leite. Melhor coisa que você faz. Use leite para amolecer seu purê. Se for uma quantidade maior... Você pode fazer pegar a própria água da batata. Que você cozinhou a batata. E misturar. A gente costuma fazer isso quando é uma quantidade maior. Colocamos leite, sim. Tem um bota margarina, manteiga. Tanto faz. Eu praticamente uso só o leite e a própria água da batata. Em casa. Você vai fazer do jeito que você quiser. Mas é o purê tradicional que a gente faz. Que a gente faz em casa. Quanto mais molinho, melhor é. Bem batido para ele ficar bem mole. Pronto. Também purê. Desse prato, a parte mais demorada mesmo é o marreco. Você tem que ter ele... Mas isso você pode fazer o marreco. Pode cozinhar de... Se você tem uma visita à noite, pode cozinhar o marreco de manhã. Depois só levar ele ao forno. Isso aqui dá para fazer mais em cima da hora. Que é uma coisa bem rápida da gente fazer. Chucrute. Isso hoje nós temos pronto. Basta você apenas aquecê-lo. Dificilmente hoje alguém faz chucrute caseiro. Então hoje você tem chucrute. Pode comprar esses pacotinhos no mercado. Ou em vidro. Fica a seu critério. O chucrute não tem segredo nenhum. Você compra, esquenta. Como você pode servir no frio também. Tem muitas pessoas que gostam do chucrute frio. Eu sou um. Eu gosto dele frio. É bem gostoso. O chucrute. E o macarrão também. Esse macarrão caseiro que você usa. Você pode usar qualquer tipo de macarrão. No seu gosto. Ou talharim. Ou... O marreco pode... Ele geralmente pede um macarrão caseiro. Então você usa... Nós temos diversas marcas aqui em Brusque. Brusque, região, Guabiruba. Nós temos bons macarrões. Bons espaguetes. Que você pode usar... Normal. Outra coisa que você pode cozinhar antes. Como eu fiz aqui. E depois só esquentá-lo na hora. O importante é... Para você ter um segredinho do macarrão não grudar. Cozinhe ele antes. Quando ele estiver cozido. Põe na água fria. Esfrie ele. E na hora você só joga na água de novo. Ele está prontinho. Então também é uma coisa que você pode fazer. Agora vamos aguardar o marreco ficar pronto. Para a gente fazer a montagem do nosso prato final. Passou-se agora duas horas e meia. O marreco já está pronto. Está bem... Bem assado. Olha a coloração dele. Ficou bem bonita. Então agora a gente vai fazer a montagem do prato. Nós vamos montar ele conforme... Era servido os primeiros pratos da Fenarreco. Meio marreco. Quer dizer, os primeiros não. É servido até hoje assim. É? Então a gente só vai cortar... Sempre cortar pela carcaça. Tem uma tesoura. Isso é muito bom para trabalhar. Melhor que faca. Isso aqui não... Não quebra o marreco. Ó. Veja bem. É fácil de cortar. O recheio dele. Como a gente colocou. Ele ficou. Tá? Ficou uma coloração também bem bonita. E vamos cortá-lo no meio. O marreco desse aqui serve tranquilo. Quatro pessoas. Tá? Se quiser pegar um marreco desse na sua casa... Você pode fazer e comer quatro pessoas tranquilo. Aqui nós estamos botando meio marreco. Lógico. É... Para muitos... Tem gente que vai comer sozinho. Mas... Muitos é exagerado. Então vamos montar aqui o prato. Com o marreco. Vamos cortar aqui um pedaço de recheio. Bem assadinho. E agora vamos colocar os ingredientes... Que acompanhamos o marreco. O repolho roxo. O purê de batata. Vamos colocar aqui um ladinho. O chucrute. Volto a frisar. Você pode fazer ele quente ou pode fazer frio. Mesmo o marreco sendo... Mesmo sendo um prato quente esse aqui... Você pode fazer o chucrute frio. Não vai ter problema nenhum. O alemão mesmo gosta do chucrute frio. E o macarrão. Que é o macarrão que você escolher... Para fazer. Pronto pessoal. Esse é um prato. Marreco. Repolho roxo. Chucrute. Purê. Macarrão. E o recheio. Isso serve bem... Uma pessoa. Lógico. Mas se dividir o marreco... Com certeza servirá a duas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Novos pratos a gente vai fazer. Vamos fazer outros pratos. Pratos que sejam fáceis. Tal quanto esse. Que eu não vejo difícil. Porque o marreco você encontra em qualquer lugar. Em qualquer supermercado. E esses acompanhamentos são também fáceis de fazer. No próximo programa a gente vai fazer um outro prato. Para ver se está contento de vocês. Muito obrigado. E até o próximo programa. E até o próximo programa. Obrigado.